Mais uma noite de tiroteio em Nova Iguaçu, alô Baixada, a reportagem de Jackson Silva, milicianos e traficantes passaram a noite trocando os seus, vem. Mais uma vez, moradores registraram tiroteio no Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fulminar. A comunidade é controlada por milicianos, mas já foi dominada por outra facção criminosa. Segura, Tim. Ó. É ali que tá na rua. Eita, sustenta, filha. Tu entra pra vida entrar com o seguinte que a vida bandida não é meu não. Tá perdido em vários aliados que o Estado levou em uma atiração. Vida do crime, sabe que é foda, para o que fala que é seu amigo. Mas quando tu passa a sufoca, aí que tu vê que quem é seu amigo. Não é ter a fé em Deus, sigo minha caminhada. E para o mandado, é chuveirada de bala. Aqui nós faz o certo, aqui nós tem mancada. Avisa lá pro grão, que nós vai voltar pra casa. Avisa lá pro grão, que nós vai voltar pra casa. Avisa lá pro grão, que nós vai voltar pra casa. Mais uma noite de soroteio em Nova Iguaçu. Alô, baixada, a reportagem de Jarsson Silva. Milicianos e traficantes passaram a noite trocando os seus. Vem. Mais uma vez, moradores registraram tiroteio no Grão Pará, em Nova Iguaçu, na baixada. A comunidade é controlada por milicianos, mas já foi dominada por outra facção criminosa. Segura, Tim. Ó. É ali na rua. Eita. Sustenta, filha. Tu entra pra vida, entra com o seguinte, que a vida bandida não é mole não. Tá perdido em vários aliados, que o estado levou em uma vacinação. Cuida do crime, sabe que é foda, para o que fala que é seu amigo. Mas quando tu passa, sufoca, aí que tu vê que quem é seu amigo. Mantenha a fé em Deus, sigo minha caminhada. E para o mandado, é chuveirada de bala. Aqui nós faz o certo, aqui nós tem mancada. Avisa lá pro grão, que nós vai voltar pra casa. Avisa lá pro grão, que nós vai voltar pra casa. É varumei a dor, para a groca e rajada. Tu vai ver cena de filme, quando nós toma a baixada. É varumei a dor, para a groca e rajada. Tu vai ver cena de filme, quando nós toma a baixada. É varumei a dor, para a groca e rajada. Tu vai ver cena de filme, quando nós toma a baixada. É varumei a dor, para a groca e rajada. Tu vai ver cena de filme, quando nós toma a baixada.